O acordo da CCT foi firmado pelo Sindicam, Sindicam e Assicam, depois de intensas negociações. A Convenção do Comércio aplica-se aos contratos individuais de trabalho dos empregados vinculados ao Sindicam de Campo Mourão e outras 17 cidades da região. O acordo tem 40 cláusulas e estabelece ainda o calendário de datas e horários especiais, jornada especial do período natalino, funcionamento e horário estendido aos sábados, contratação de estagiários, abono de faltas, intervalo para descanso, repouso semanal remunerado, entre outros. A nova Convenção Coletiva de Trabalho foi assinada na segunda-feira e tem vigência de 12 meses, estendendo-se até o dia 31 de maio de 2023. Um reajuste no salário do comércio de 12%. Ah, vai ajudar muito, né? Hoje em dia as coisas estão tudo caras, a gente pode ajudar um pai, uma mãe, o filho. É sempre bem-vindo um aumento para a gente que trabalha. Ah, vem numa boa hora, hein? Para todos nós, né? Aqui do comércio, né? Com esse aumento do gás, gasolina, supermercado, tudo alterando, vem numa ótima hora para nós. Mauro Oliveira, do Sindicato dos Empregados do Comércio, comemorou, mas disse também que esse reajuste deveria ser de 50%. Se você fosse pensar em valor real e necessário para se ter realmente uma recomposição dos salários, nós teríamos que falar em 50%. Mas, infelizmente, hoje quando você fala nisso, você assusta todo mundo, acha que é absurdo. Não é absurdo, tendo em vista que se você vê os reajustes, tanto dos combustíveis, da luz, da água e de todos os produtos básicos, teve em torno de 70% de reajuste. Então, o salário, o salário, você ter 12%, lógico, quer alguma coisa, ajuda, é satisfatório, certo? Mas não é aquilo que os comerciários gostariam de ter. Nós gostaríamos de ter um valor muito superior a isso aí e merecíamos ter. Porque são os comerciários que atendem a todos, com um sorriso nos tapos, quando atendem, são os comerciários que trazem toda a movimentação desse comércio e são eles que trazem benefício para a cidade. E, infelizmente, com o achatamento de salário, infelizmente, há um grande problema também na economia regional. Por fim, ele lembrou que o salário dos empregados comissionados passou de R$ 1.652,00 para R$ 1.851,00 e que o reajuste é retroativo a 1º de junho. O sindicato continua lutando para que consiga melhorar mais ainda esses salários nos próximos meses, nos próximos tempos. Vamos ver como é que vai se comportar a inflação para a gente voltar a negociar mais alguma coisa em benefício da categoria.